Sarenia Shizukumi é uma das minhas personagens favoritas de Mahoujojo Site, né? Apesar de ser meio estranha e medonha no anime, né? Bom, ela usava um yo-yo, né, mano? Bom, ah, Sarenia Shizukumi... Podia dar uma yo-yo azada pra você assistir Mahoujojo Site, né? Bom, seria legal se você assistisse Mahoujojo Site... ...de acompanhasse esse anime de terror porque é um dos melhores animes, tá? Bom, Sarenia Shizukumi...